Primeiramente, boa noite a todos os presentes, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer aquele que sempre tem que ser agradecido, é o nosso Deus, meu Deus, é Ele que eu devo toda a honra e toda a glória por estar aqui hoje, agradecemos também a presença de todos no senhor prefeito municipal, senhor Marcelo Rogo, e as demais autoridades municipais, aos secretários aqui presentes, é com grande orgulho hoje, estamos aqui reunidos para essa solenidade de encerramento do primeiro curso de formação de operador estático, sabemos que a trajetória ela foi árvore, foi difícil, tivemos várias baixas, mas resistimos, aqueles que não conseguiram, eles não reposem uma desonra ou vergonha em nossa corporação, mas sim orgulho porque ao menos tiveram a iniciativa de tentar, estando à frente de muitos que nem se pontificaram a fazer um curso, todos tiveram as mesmas chances, mas cada um soube dos seus direitos, muitos tiveram que ir além da sua resistência física e psicológica, hoje estamos aqui, não encerrando um curso, e sim celebrando uma conquista pessoal e coletiva, hoje não apenas no grupo ou a guarda ganha profissionais qualificados, mas sim a população da nossa querida Paranaguá, pois a cada dia de esforço e dedicação estávamos tendo em mente a segurança e a ordem pública da minha família e da família de todos aqui presentes. Agradecemos muito também aos nossos instrutores e instrutores profissionais qualificados de alto valor e capacidade. Agradecemos o GCM Reginaldo que nos acompanhou durante todo o curso, incentivando e ensinando dentro de sua vivência de seguida durante seu trabalho na rua. Agradecemos também ao GCM Reginaldo que nos proporcionou a qualificação em defesa pessoal entre outras táticas diversas, sendo um profissional de alto valor. Tivemos também como instrutores os GCM Reginaldo, os GCM Paixão, o GCM Teodoro, o GCM Balbole, o GCM L Dias e o GCM PONET de dentro da nossa corporação. E ao nosso secretário mais forte de segurança também, o Sargento João Carlos da Silva, por acreditar e prestar no síndrome necessário para a realização desse curso. Também as forças policiais do TIB, a Polícia Civil Curitiba. Do SOI, o Setor de Operações Especiais, que eu creio que foi o lugar onde nós vencemos todas as nossas expectativas. E o pessoal da ROTAN também, nossa companheira aqui da cidade de Paranaguá. Nós seremos eternamente gratos a todos os envolvidos, direta e indiretamente. Agora, em diante, teremos uma grande missão. Manter a ordem, a paz e o sossego para todos os munícipes da cidade de Paranaguá.